Pra você que assiste todos os dias ao Jornal do Almoço, o Encenação mata a sua curiosidade e mostra como é feito o programa. Mais uma matéria de bastidores. Eu sou Aurélio Espíndola, eu sou diretor do Jornal do Almoço, coordenador de produção da RBS TV. Trabalho no fechamento diário do jornal aqui na redação. O jornal, ele tá... a gente só sabe o que vai ao ar na hora que ele tá no ar mesmo, né? É sempre uma surpresa. A gente começa a planejar ele no dia anterior. Termina uma edição, a gente se reúne e já faz o planejamento pro dia seguinte. De manhã, oito da manhã, a gente faz outra reunião pra atualizar. Porque às vezes surgem coisas novas, o RBS Notícias deu algum assunto novo. Bom dia Brasil, bom dia Santa Catarina, outros veículos. De manhã a gente atualiza tudo, vê o que tem de factual acontecendo. Tá mais uma metida do jornal, vai pra rua e às vezes no meio da manhã, ainda 11 da manhã, acontece mais alguma coisa. Tá sempre sendo modificado. Conforme as informações vão chegando na redação, a gente vai mudando a paginação do jornal. A gente vai acompanhar uma reunião agora do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo com o Secretário Municipal de Transportes. No começo parece que vai ser uma reunião informal, depois vai ser a reunião pra valer. Geralmente a gente tem que ter paciência e esperar, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. Nós temos cinco equipes de reportagem, que inclui um repórter, um cinegrafista, um motorista. Nós temos cinco editores de texto, cinco editores de VT, dois chefes de reportagem, três pauteiros. Dão mais de vinte pessoas. A gente acabou de descobrir que a reunião, na verdade, não é aqui na sede da prefeitura, é na sede do sindicato. Então a gente tá indo pra lá. Vamos junto? Esses imprevistos assim acabam trabalhando, porque a gente tem horário pra entregar a matéria. E quanto mais tempo vai passando, mais a gente tem que acelerar o passo correto. É um trabalho de administrar só essa equipe mesmo, só de juntar as pontas, assim, né? Porque os repórteres são excelentes, os produtores, os editores. Então cada um já sabe mais ou menos a sua função. Então é... eu sou o técnico, digamos. A paginação do Jornal do Almoço já mudou várias vezes. O Jornal do Almoço vai ganhando... ele vai ganhando cada vez mais espaço local. Nós temos cinco emissoras da RBS TV em Santa Catarina, né? Antes a maior parte do Jornal do Almoço era estadual. Hoje a menor parte é pro estado inteiro. São quatro blocos do Jornal, três blocos são regionais. Cada emissora produz o seu sondos, que é o terceiro. É o único bloco que é gerado de Florianópolis pro estado inteiro. Agora é um exercício de paciência. Esperar, esperar. Fazendo um balanço, assim, a gente tinha essa pauta marcada pra nove horas da manhã. Nesse exato momento, mostra lá, Rafa, 11 horas, quatro minutos pras onze. A gente tá aqui na antessala, aguardando a reunião começar, a gente teve uma conversa preliminar, ou melhor, a reunião terminar. A gente teve uma conversa preliminar com o pessoal que tá participando, mas ninguém quis dar entrevista antes, porque as decisões estão sendo tomadas neste exato momento. e nós, infelizmente, temos que ficar aqui, como a gente chama, levando um chá de cadeira, tem que ter paciência, esperar, porque a informação tem que chegar pro teleafeitador com resultado, né? As pessoas querem saber o que ficou definido. E pra isso, haja paciência. Então a gente conversa, conhece os amigos de outras emissoras, colegas de trabalho e tudo mais. troca informação da própria matéria e outras, como a gente tava conversando agora há pouco, sobre música. E eu contei pro pessoal que, salve o MP3, né? Viva Nora Jones, que é a minha cantora do momento. No caso específico do Prates, por exemplo, geralmente eu tento linkar ele com algum assunto do jornal, né? Assim, tem o VT de uma aluna que agrediu uma professora, né? A gente já, pô, isso aqui reina o comentário pro Luiz Carlos Prates, né? A gente já põe a matéria e já sugere pra ele. Mas eventualmente também, às vezes, não nos ocorre nenhum assunto, não tem nenhum assunto no jornal que seja interessante. O próprio Prates sugere muitas coisas também dos próprios comentários dele, né? E quando a gente sugere o assunto, é bom, é só, acho que é importante deixar claro, assim, a gente sugere o assunto, ó, Prates, gostaria que tu fizesse um comentário sobre educação. Agora, o conteúdo desse comentário é de responsabilidade dele, porque é um espaço opinativo, né? Não é um espaço jornalístico, é um espaço opinativo, de opinião mesmo, a opinião dele, no caso. Depois de mais de uma hora de espera, finalmente nós fomos atendidos, a porta da sala tão esperada foi aberta e nós conseguimos fazer as entrevistas que nós esperávamos. Só que isso aconteceu já aos 49 de segundo tempo. O que aconteceu? Às 11 da manhã, a reportagem já tinha que estar lá na sede da TV. E eu ainda estava ali, na sala, recém começando as entrevistas. Então, apesar de eu ter conseguido fazê-las, não deu tempo de mandar para entrar no ar. O que ficou decidido, então? Que eu entraria ao vivo do TICEN, o Terminal Integrado do Centro de Florianópolis, nas proximidades do TICEN, como a gente está aqui, ó, pertinho, ao vivo, explicando o que aconteceu. E, enquanto eu estiver falando, vai passar algumas imagens dessa reunião. Eu vou contar como foi a reunião e eu mesma vou passar para os telespectadores o que os entrevistados me contaram, o que ficou definido naquele encontro. E eu negociei tudo por telefone com a editora, porque não daria tempo de eu ir até o Morro da Cruz e voltar para o centro. Então, o motorista levou a fita, que agora já é HD, né? Nós estamos na era digital, para a TV, enquanto eu já estou aqui, me preparando para entrar ao vivo no primeiro bloco do Jornal do Almoço. Não haverá paralisações. É uma profissão bonita, gostosa. Eu já estou formado há 20 anos fazendo jornalismo diário, sempre fiz jornalismo diário. Nunca fiz outra coisa diferente, assessoria ou qualquer outra coisa, sim. E eu sou um apaixonado por jornalismo até hoje. Então, assim, de repente tu vai conversar com alguém que vai dizer desiste, faz outra coisa, não sei o quê. Eu acho que é assim, ó, se tu gostar do que tu faz, tu vai te dar bem, tu vai ser bem remunerado, tu vai ser feliz em qualquer profissão. Então, eu diria assim, ó, vai em frente, tu gosta mesmo disso. Vai em frente, eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa.